Olá a todos! Nunca se falou tanto em transformação como agora. A verdade é que todos nós sentimos uma necessidade de nos adaptarmos constantemente aos desafios diários que temos. As organizações estão a pensar que tipo de desafios é que tem e que tipo de transformações é que precisam de fazer para continuar a ter sucesso. E hoje gostava de falar-vos de uma transformação muito especial que é aquela que cada um de nós pode fazer. E deixar-vos também uma dica prática para implementarem junto das vossas equipas no terreno. A realidade é que o mundo se tornou tão mas tão desafiante que este desafio passou a ter também aqui uma dimensão pessoal, individual de cada um de nós. E quando pensamos em transformações podemos dizer que só vamos conseguir verdadeiras transformações nas nossas organizações quando conseguirmos transformar o nosso mindset. E quando conseguirmos transformar este nosso mindset vamos conseguir o verdadeiro reskilling das nossas pessoas e ter aqui uma transformação realmente impactante. Então o que é que é isto do Growth Mindset e de nos reinventarmos e de nos repensarmos também a nós? Isto passa por nos colocarmos em causa, passa por querermos e conseguirmos sair da nossa zona de conforto e repensarmos naquilo que somos e na forma como fazemos as coisas. Porque só este movimento vai permitir uma evolução constante e uma aprendizagem constante para fazermos face àquilo que são os desafios das organizações. Então como é que podemos fazer isto na prática? Através de comportamentos simples que podemos implementar todos os dias junto das nossas equipas. Por exemplo, através de perguntas poderosas, fazermos as perguntas certas no momento certo. Quando fazemos perguntas, quando nos questionamos, estamos a permitir e a permitir-nos usar lentes diferentes para uma mesma realidade. E o uso dessas lentes diferentes vai automaticamente permitir que nós atribuemos significados diferentes às coisas, às situações e também a nós próprios. E é neste processo que nos reinventamos. Quando nos questionamos ou quando questionamos de forma certa e de forma impactante, usamos as perguntas poderosas, conseguimos mobilizar-nos e inspirar-nos para fazer de forma diferente. Por exemplo, podemos perguntar aos nossos colaboradores no final deste projeto, no final deste projeto, o que é que gostavas de ter aprendido? No final deste projeto, como é que gostavas de sentir? E quando fazemos estas perguntas poderosas, automaticamente estamos a visualizar-nos e a transportar-nos para um cenário diferente. E essa visualização é suficientemente poderosa para nos transformar e para conseguirmos este Growth Mindset, para conseguirmos iniciar este movimento de Growth Mindset nas nossas organizações. Portanto, lembrem-se de experimentar no terreno e lembrem-se que esta transformação de nós próprios vai permitir estarmos preparados para qualquer mudança e para qualquer desafio que aconteça nas nossas organizações e nas nossas vidas. Experimentem, ponham em prática, partilhem connosco os resultados e contactem-nos. Consultem o nosso site para explorarem este ou outros temas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto